Ah, 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 bosta que é... Então pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal mais bosta da internet Onde você não aprende nada E eu sou o Albino A Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Ah, meu Deus Então muito obrigado pra você que tá sempre aí desse lado A me assistir Então se você tá assistindo essa hora o meu vídeo É... Porque você é um desocupado, mano Você não faz mesmo nada da vida Então se, por acaso, você mostrar o meu vídeo Pra um teu amigo e o teu amigo não acha graça Acredita, meu Você tá mesmo mal da vida Porque se você acha graça o meu vídeo Não sei o que que se passa com o meu deus Pessoal Assim, as minhas redes sociais Ah, estão na descrição Na descrição Sim, estão na descrição do vídeo Pessoalmente o meu whatsapp O meu whatsapp tá embaixo Você pode conversar comigo Interagir E coisa de coisa Nem sei quem vai querer meu whatsapp também Pronto E não pessoal Sabe qual é a pior coisa na vida Se inscreva Também Se inscreva aí Dá like no vídeo Dá like no vídeo Comenta Hashtag canal Gosto Hashtag canal Gosto Ela nem sabe que vocês namoram Meu deus Sério mano Eu já namorei com alguém que nem sabia que nós namoramos É incrível Já namorei com a Britney Spill Ana Montana Que agora é sua Miley Saron Meu deus Estou decepcionado com a Miley Saron Mesmo assim DJ Mano assim Tipo Quando Quando a gente cresce Quando a gente cresce assim Você dá conta Que O tempo Não demora Sério mesmo Você quando cresce o tempo Não demora E você só deseja Toda hora Recuar no tempo Mesmo Toda hora Poder recuar no tempo Pra recuperar Algumas coisas perdidas Agora Quando você é criança Meu deus Você só quer avançar no tempo Mesmo assim Pra crescer já Porque Você quer ter alguns privilégios de adultos Meu deus O adulto não tem nenhum privilégio Criancinhas Assim Por que é albino Sei lá Quando ser adulto Ser adulto é chato É chato pra caramba Agora Quando você é criança Mano Eu era uma criança muito inocente Assim mesmo Meu deus Eu era uma criança muito inocente Eu assim Quando criança Queria ser adulto Assim já Queria crescer Queria já Ter responsabilidades Mais ou menos Mais ou menos Sim Queria já fazer algumas coisas Que eu faço agora Tipo trabalhar Sabe Agora eu trabalho Sei lá mano É incrível Você Quer muito trabalhar Mas quando começa a trabalhar Você quer já feria Quer sair do trabalho Mas acho que depende Depende do tipo de trabalho Que você tá Acho que se você gosta Mesmo Não vai querer feria Mano Assim Quando você Começa a crescer Começa a perder Alguns superpoderes Entende Então quando você é criança Você começa a ter superpoderes Mesmo assim Tipo O poder de sonhar E realizar já Albino Qual é o sonho Qual é o sonho de criança Que você vai sonhar E vai realizar já Mijar na cama Você tá sonhando Que estás a mijar E já estás a mijar Direitamente Isso é um sonho Realizado Quem nunca sonhou Quem nunca acordou Molhado Não sabe o que É ter um sonho Realizado Jura mesmo Sério Você não tem noção Do que é um sonho Realizado Do que é realizar um sonho É incrível isso Agora outro poder Que você perde Quando é Ex-adulto Acho que só Quem é adulto E consome álcool Acho que tem esse poder Mais ou menos O poder de você Dormir no sofá Da sala E acordar na cama É incrível Jura É o Se dormir na sala Depois acordar Tô na cama Meu Deus Mano Era um poder incrível Mano Mano Era incrível Era incrível Tinha saudade do tempo Que ia pra escola Eu só desenhava Duas montanhas E um sol Agora Mano A universidade Tá da cabo Da minha cabeça Olha só muitos cálculos Contabilidade Já mano Tô saturado Mesmo assim Meu Deus Esse vídeo Tá sendo uma porcaria Continuando Assim pessoal Eu tenho saudade Eu tenho saudade Da Disney Antigamente Meu Deus Mano A Disney De muito tempo Meu Deus Era incrível Mano Tiana Montana Lilastich Filha de Fargo Eu me lembro Que era Seu pué Como Filha de Fargo Construir Grande Coisas Trava uma melodia Crianças daquela Não podiam Aquelas Só estavam No secundário Só estavam Ensino de base Como é que Eles já sabiam Tanto assim De engenharia Sur Não bate certo Mas construíam Um monte de coisas Mano Um monte de coisas Memo Tinha Que Impossível Meu Deus A Disney Já foi mesmo Muito boa Mesmo Tinha que Impossível Assim As missões Da Que Impossível Tinha American Drago Jake Long Assim Um menino Que se transforma Em dragão Pode ser A música Toda Mano Você cantar Todas As músicas Raven Mano Raven Foi uma série Mesmo assim Que deu Um hype Na Disney Channel Assim Da menina Que tinha Uma visão Do que Que ia acontecer Das coisas Que iam acontecer Tinha Filho do futuro O menino Que a família Deliverjava No tempo Tinha Lilo Tite A série Se passa Numa Numa cidade Havaiana Isso No Havaí Então Lilo Tem Lilo E o Tite Que é Um O animal Dela De estimação Que foi Geneticamente Muito modificado E não sei o que E Mano A Disney Era muito boa Sério Mesmo Mano Eu tinha saudade Da Disney Antigamente Tinha Brand Mr. Whisker Tipo Coelho E uma menina Caiu Numa ilha E tal Aqueles Muitas aventuras Do coelho Tem umas aventuras Incríveis Na selva Tinha Little Last Time Assim Tipo As crianças Estais Assim Tipo Ensinavam Muitas Tipo Sobre Pintura Mano Era Incrível Mesmo Sério A Disney Já Foi Bem Educativa Mesmo Eu tinha Saudade Da Disney Antigamente Meu Deus Faço Esse vídeo Chega Até a Disney Channel Disney Channel Por favor Volta Como Era Antes Meu Deus Eu tô Entendiado Com essa nova Programação Da Disney Channel É uma Porcaria Mesmo Meu Deus Então Pessoal Agora Esse canal Virou Só um Desabafo Do Albino Meu Deus Assim Onde eu só Falo As minhas Exigências Decepções E mais Um monte De coisa Então Pessoal Se você Também Tem Saudade Da Disney Antigamente Comenta Aqui O que Que Você Tem Saudades Assim Na infância E eu Também Me Lembro Que Muito Tempo Assim Quando Nós Éramos Crianças Ninguém Gostia Porno Ninguém Gostia Assim Sim Vamos Falar Assim Ninguém Gostia Mesmo Porno Tipo Assim Aquilo Era Esperar Até Zero Hora Tem Alguns Canais Que Passavam Filmes Como Que Se Diz Aí Hum 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 Filmes Assim Com Contidos Sexuais Com Contidos Sexo Não Era Bem Sexo Aquilo E Você Assistia Assim Com Filmes Baixo Você Tem que Diminuir O Filmes Para Em Casa Não Ouvir Mas Agora Não Esse Tipo De Filmes Agora Já Passa Assim Bem Bem Cedo Mesmo Novo Hora Dez Hora Você Tá Sentando Cadeira Tipo Assim Mano É Incrível Você Tá Assistindo Um Filme Com A Família Essa Coisa Mais Vergonhosa Do Mundo Você Tá Assistindo Um Filme Assim Todos Com A Família E Com A Mãe O Pai Os Irmãos O Filme Lá De Boa De Repente Uma Cena De Sexo Meu Deus Isso Isso É Cúmulo Da Vergonha Meu Deus Então Pessoal O Vídeo Foi Esse Comenta Aqui As Coisas Que Você Tem Saudade Da Infância E Se Você Gostou Desse Canal Que É Algo Impossível Se Inscreva Dá Like No Vídeo Compartilha Meu Deus Minha Identidade Fica Branca Até Que Enfim Então Compartilha É Isso Estamos Juntos Pessoal Quem quiser Ajudar O Canal A Crescer Mano No Comentário Afixado Tem O Site Secession Oficial Ponto Com Basão Lá Tem Textos Incríveis E Tem Canais Afixados É Isso Tamo Juntos Até O Próximo Vídeo Mua